Você acha mesmo que a gente deve ir lá falar com ela, Cacildo? Sim, 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 a gente tem que ir lá, vamos lá, rápido. Mas pera, 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 não vai ainda não. Eu tô com receio de, sei lá, vai que é outra mulher e eu tô indo lá pra falar com ela e não é minha mãe. Vai que o meu pai foi embora e a casa não existe mais ninguém. Ela, não, não. Certeza? Para de pensar. Você tem que pensar positivo. Pensa comigo, vai dar tudo certo. Mas eu nunca escutei nem a voz dela. Pera, pera, pera. Deixa eu ir falar com ela. Calma, não abre a porta, maluco. Bom dia. Filha? Filha, como assim? Você é a minha mãe? A mãe do brinco. É você, filha, quanto tempo. Me dá um abraço. Caraca, sério que é você? Deixa eu ver, deixa eu tirar um pezinho. Ai, eu acho que é a minha mãe mesmo. Quanto tempo, filha. Eu nunca tinha escutado sua voz, mamãe. Eu queria ter uma mãe. O que é esse? Esse daí é meu... Eu queria ter uma mãe. Calma, Cacilda, calma. Ele é meu namorado, mamãe. Namorado? Como assim? Você namora? Namoro, é... Assim, eu tinha terminado, mas eu voltei há pouco tempo. Teve umas coisas meio loucas aí que aconteceram. Não é na história para hoje, não. Eu quero saber... Cadê o papai? Cadê o papai? Entra, entra aí. Ele não está. Ele está... Ele foi procurar e até hoje não voltou. Ele foi aonde? Me procurar. Te procurar? Uhum. Mas como que ele foi te procurar se quem tinha sumido era eu? Graças a Deus ele não está aqui. Ele foi te procurar. Ah, me procurar. Eu escutei errado. Para, Cacilda. Não fala assim do papai. Eu preciso ir para ele para ver se ele vai... Para ele voltar, né? Para ele voltar? Ah, tá. Não, não, não. Melhor não, melhor não. Eu acho que se ele voltar ele vai me matar, viu? Porque eu fiquei sumida por algum tempo. Hum, acho que não. Acho que ele não vai, não. Ele estava tão preocupado. Certeza? Mas espera aí. Ô, mamãe. Eu queria saber por que você me abandonou com dois anos. Ah, é uma longa história, filha. O que foi que aconteceu, hein? Eu não sabia se era aquilo que eu queria mesmo. Eu era muito nova. Você não sabia se você queria ter eu como filha? Ai, caramba. Não, é porque eu era muito nova. Eu não sabia se eu ia conseguir cuidar de uma filha, entendeu? Eu não acredito, Cacilda. Aí eu fui e tive que te deixar com seu pai. Com meu pai. É, meu pai cuidou de mim por muito tempo. Até o... É... Tá, vou falar. Eu vou falar para a senhora. Eu tive que fugir com o meu namorado porque... Ele era procurado pela justiça. Esse cara? Não, 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 não. Esse da... Então, eu pensei que era ele, mas no final das contas acabou que foi o irmão gêmeo dele. Nossa, a história é uma bagunça. Se eu for contar para a senhora parar aqui, acho que a gente vai ficar, tipo, uns três anos contando a história sem parar e não vai acabar ainda. Ah, tudo bem, então. Ah, então, eu tenho uma notícia muito legal para você, já de começo. Que notícia? Também quero ouvir. Faz muito tempo que eu não escuto uma notícia boa. Eu vou ter filhinhos. Sério, mãe? A senhora está grávida? Sim. Ai, Cacilda, eu vou ter irmãos. Eu nunca tive irmãos. Não, como? Mentira, velho. Eu vou ter sobrinho. É, sobrinho, fala. Sobrinho, não. Eles vão ser seu cunhado, maluco. Ah, é. Eu vou ter cunhado. Eles não, né? É um só. É um ou uma? Peraí. Mamãe, é menino ou menino? Ainda não sei. Não sabe? Não fiz os exames. Ah, é. Também a barriguinha ainda não cresceu, né? A barriguinha ainda está meia, né? Retinha e tal. Faz dois meses ainda. Dois meses? Ela está meio gordinha assim, olha lá. Está gordinha não, Cacilda. Para. Eu sou gorda mesmo. Eu gostei de você, sogrinha linda. Ô, mãe. Eu queria ter os seus olhos. Sogrinha não. Você ainda não casou, tá? Seus olhos são verdes e... E os meus olhos são castanhos do papai. É, filha. Você não me puxou, infelizmente. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu pareço. Pera, chega aqui. Pera, chega aqui perto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É... É, acho que parece um pouquinho, né? Pelo menos a cor da roupa. Ah, que gracinha. Pera, deixa eu ver. Filha, deixa eu fazer uma pergunta. Você estava morando onde? Ah, eu estava morando lá do outro lado da cidade. Depois eu levo a senhora lá. Mas é muito longe daqui. A gente resolveu sair de lá justamente por conta do irmão dele. É... Não fica com medo não, tá? Mas ele tem um irmão gêmeo do mal. E o irmão dele estava ameaçando a gente. Sério, filha? Eu vou chamar seu pai para ir lá cuidar disso. Não, não, não. Não chama o mal aí, não. Ele vai ficar em perigo. Não pode, não pode. Mas se o irmão dele é mal, ele também é, não é? Não, não, não. Eu sou do bem. Ele é do bem, ele é do bem. E, ô mãe, tem tanto tempo que eu não como nada por aqui. Mas o Cassio, eu duvido que a lanchonete dali ainda funciona. Vamos lá comer o lanche? Vamos lá, vai. Vem aqui. Epa, epa. Caraca, tem muito tempo que eu não como nada de gostoso. Ai, caraca. Vai, 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 vai. Ai, eu também. A última coisa que eu comi, deixa eu ver. Ixi, eu não lembro, mas era algo muito ruim. Muito ruim? Uhum. É, eu gostava. Estava estragado. A última coisa que eu comi foi pão. Foi pão, pão seco, pão seco. Inclusive, ainda tem alguns aqui, ó. Calma aí, só. Só. Vai, guarda. Mano, bom dia, eu queria... Três hambúrgueres pro sofá. Oi, beleza, mano. Opa, credo. Ela chamou você de mano. Ela chamou a senhora de mano. Eu não ligo, não. É. Eu sou mano, vai. Aí, ó. Ela é mano, velho. Nossa, a minha mãe é das minhas. Minha mãe é uma moderna, Cassio. Eu não sabia. Eu pensei que ela era uma senhorinha. Porque eu não... Eu não lembrava de como ela era, né? Bate aí, coroa. Não temos hambúrguer, senhora. Bate aí, coroa. Não tem hambúrguer. Então, eu quero... Pega um steak. Pega um steak. Não, não. Calma aí. Um frango assado e... Um pão. É, um frango assado e um pão. E um steak de porco. Um steak de porco, mamãe. Eu tô com muita saudade de carne de porco. Ai, caraca. Nossa, Cassio. Eu tô tão feliz. Eu finalmente conheci minha mãe, Cassio. Eu tô muito feliz por você, sério. Eu conheci a minha sogra. Pois é. Agora nós temos um problema. Aonde que a gente vai ficar agora? Porque lá na casa dela eu não posso ficar, né? Só tem uma cama. E provavelmente ela deve estar dormindo na minha cama. Então, a gente vai ter que ir pra casa de alguém. Eu conheço um amigo meu. Ele é bem riquinho, assim, sabe? Aqui na cidade. Ele mora num apartamento muito de luxo, sério. Ele pode arrumar um lugar pra gente. Certeza que ele tem um apartamento e tem um lugarzinho pra gente? Sim, ele pode sim. Ele é amigo de confiança da infância. Pronto, gente. Nossa, então tá. Então depois a gente vai lá. Eu quero conhecer ele também. Caraca, tem frango! Você não deixou pra minha mãe? Sua mãe comeu tudo. Pode comer, pode comer. E o bacon. Pode comer, filha. Que gostoso. Filha, a carne de porco. Deixa eu ir lá. Eu vou ir lá pra dar conta, gente. Ai, aqui a carne de porco, pera. Já paguei, já. Nossa. Vou ir lá pra gata. Eu já paguei, eu já paguei. Ela já pagou, senhor. Devolve, devolve o dinheiro. Não tá fácil, não tá fácil pra ninguém. Devolve o dinheiro. A moeda não paga, não? Devolve, devolve. Não, deu a gente não paga. Nossa senhora! Pera aí, seu moço. Eu peguei sem querer, toma. Ai, caraca. Tô não, tô não, tô não, tô não, tô não. Meu Deus, foi quase, foi quase. Pera aí, eu consigo deixar a carninha aqui pra você? Não consigo, né? Toma aí, ó. Eu não sei onde que é o lixo. Por favor, joga pra mim no lixo, por favor. Que só tá o ossinho aí. Cadê, cadê, cadê? Não, não. Deixei aqui na mesa pra ele. Sua mãe foi embora. What? Por que a mamãe foi embora? Mamãe? Ela não gostou de mim? Mamãe? Não vai embora não. Eu tenho trauma. A última vez que a senhora foi embora, voltou. Pera aí, deixa eu ver. Hoje eu tenho 18 anos. A última vez que a senhora foi embora, voltou só 16 anos depois. Uma ligação rapidinho, calma aí. Tá. Ai, caraca. Ai, caraca, Cacildo. Será que ela tá ligando pro meu pai? É, ela é meio estranha, né? Na verdade, eu não conheço muito bem ela ainda. Tô conhecendo agora. Porque, como eu disse... Ela é minha mãe. Ela é minha mãe. A roupa é igualzinha, o olho e tudo mais. É, faz sentido. Faz sentido. Você acha que ela não parece comigo? Você acha que ela não é minha mãe? Não, não. É sim, é sim, é sim. Só o nariz que não, mas o resto é de boa. Você acha que ela não parece muito comigo? Caraca. Não, parece sim. Fica tranquila. Será que... Você pensa demais. Será que eu fui trocada na maternidade? Será que eu sou adotada? Ai, você pensa demais. Ai, não bate em mim não, Cacildo. Você tá maluco. Você não é assim, não. Cadê sua mãe? Mãe? Opa, oi. Sogra. Tava ligando pra quem, mamãe? Ah, pra um amigo. Amigo? Que amigo? Amigo. Pera, pera. Eu te conheci quando eu mudei pra... Ah, peraí, peraí. Por um acaso, os meus irmãozinhos são o filho do meu pai? Ou o meu irmãozinho, a minha irmãzinha, não sei o que eles são ainda. Hum, não. Não? Não. Eu vou ter um padrasto. Não, ele não tem padrasto. Ele mora lá na França. Ele não veio comigo. É? Não veio com você? Não. Que estranho. Nossa, mas eu tô confusa, mamãe. Mas enfim, vamos pra casa. Vamos pra casa. Vem, eu vou deixar... Seu mamãe ficou com geral, cara. Oh, respeita a minha mãe, maluco. Você acha que tá falando de quê? Você quer morrer? Ai, ai, para, não me bate em mim, não, ó. Faz ideia? Maluca. Respeita a minha mãe, seu louco. Não, eu só tô falando só. Ela é uma gracinha. Ela é um amor, por sinal, viu? Ela é um amor, por sinal, verdade. Eu tô do lado dela aqui e aí, sobrinha, beleza? Ai, ai, vai. Vamos todo mundo sentar aqui agora e assistir um filme.